Foi preso no Espírito Santo o homem que pertencia à lista dos 10 criminosos mais procurados do Vale do Aço. A prisão de Jonatas Ferreira Adão, de 28 anos, esse que aparece na imagem, foi realizada por meio de uma ação da Polícia Civil Capixaba. Marcos Lessa e Jackson Rica conversaram com o delegado que acompanha as investigações e vão contar detalhes aqui pra gente. Por favor, Marcos, boa tarde, amigo. Pois bem, Nico, pra mais detalhes sobre este caso, a gente está aqui com o delegado da Polícia Civil de Ipatinga, Tiago Alves Henriquez. Delegado, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Balanço Geral. Quando iniciaram as investigações? Boa tarde, Marcos. Essa investigação foi feita pela Delegacia de Homicídio de Serra, do Espírito Santo, em razão desse rapaz que já cometeu vários crimes aqui na cidade de Ipatinga, ou melhor, na região aqui do Vale do Aço, ele ter fugido para a cidade de Serra do Espírito Santo e voltou a cometer novos crimes lá de homicídio e também de tráfico de drogas. Então, eles já estavam em calço desse indivíduo, conseguiram localizá-lo escondido numa residência e fizeram a prisão dele em razão de um mandado de prisão que foi expedido aqui pela comarca de Ponte Nova. Porque esse indivíduo já respondia a um crime que ele cometeu aqui no NAC, já estava preso na execução de pena, condenado, estava no complexo penitenciário de Ponte Nova respondendo por esse crime e lá ele recebeu uma progressão de regime para a prisão domiciliar, mas desrespeitou todos os pré-requisitos dessa prisão domiciliar e voltou a cometer crimes aqui na região, inclusive de Timóteo, onde ele é suspeito de ter cometido tentativas de homicídio. Em razão disso, ele fugiu e foi para o Serra e continuou lá cometendo crimes lá no Espírito Santo. Além do Vale do Aço e também Serra, ele já cometeu outros crimes em outras cidades? Sim, aqui na Vale do Aço nós temos crimes que ele cometeu de tráfico de drogas no NAC, na região ali de Assucena, onde ele foi condenado. Nós temos também um homicídio que ele está sendo processado, acontecido lá na Jaguaraçu, aqui perto de Timóteo. Outros crimes de Timóteo, como roubo também, tráfico de drogas lá e suspeitas de tentativa de homicídio. Então são vários crimes aqui na região, crimes graves, como tráfico, homicídio, roubo. Em que ele já está sendo processado, foi condenado e agora se encontrava foragido e foi preso agora no Serra. Era um dos mais procurados aqui da região, né, delegado? Estava entre os dez mais procurados aqui da região do Vale do Aço, por conta desse histórico de crimes graves que ele cometeu. E em razão de ele estar foragido desde o ano passado, por ter ingressado num regime de prisão domiciliar, desrespeitado as regras e foragido lá para o Espírito Santo. Tem informação de que mesmo em prisão domiciliar ele continuou a cometer crimes, né? Isso, ele foi para a prisão domiciliar. Há suspeitas que enquanto ele esteve na prisão domiciliar ele cometeu uma tentativa de homicídio aqui na cidade de Timóteo. Estava envolvido com o tráfico de drogas aqui novamente na região, em Ponte Nova também. E depois ele fugiu para o Serra, né, para a cidade da Serra, Espírito Santo, onde ele lá também voltou a cometer crimes de homicídio e tráfico de drogas também. Por isso que ele foi preso lá pela delegacia responsável lá de homicídio da cidade de Serra. Outras pessoas que talvez estariam com ele, né, envolvidos nesses crimes, também foram presas, estão aí na mira da polícia? Não, a informação que a gente tem é que lá no Espírito Santo somente ele foi preso, também não foi encontrado nada com ele, não foi apreendido nenhum objeto de crime, né, com ele, mas que ele foi preso somente sem reagir, né, sem qualquer tipo de intervenção ali por parte dele. Ele será transferido para o Vale do Aço? Então, ele, a gente não tem conhecimento, né, se o sistema prisional vai fazer a transferência dele para aqui, para a região, mas o fato é que ele tem o mandato de prisão que foi expedido pelo juiz da comarca de Ponte Nova, ainda tem um processo que ele vai ser julgado no ano que vem, intimado em razão de homicídio que ele cometeu lá em Jaguaraçu. Então, assim, são vários crimes aqui na região, então ele pode ser talvez ouvido por videoconferência, né, nessas audiências ou ser recambiado aqui para a cidade, para a região aqui do Vale do Aço. Delegado, muito obrigado pelas informações, com imagens de Jackson Rica, Marcos Lessa para o Balanço Geral. Obrigado, Marcos. É, há pouco a gente contava aqui de alguém que cometeu o crime no Estado do Espírito Santo, foi preso em Manhoaçu, né, agora foi o contrário, crime no Estado de Minas e preso no Espírito Santo, a integração das polícias, né. Obrigado.